Vai no forrozinho, chama Vai, é pra tocar no paleta Vai, começa a brincadeira, tu tem que tá preparada Quando toca o piseiro, o rei do jacarraba Prepara o solinho que as meninas ficam loucas Prepara e dão estralando no doze A noite toda começa a brincadeira, tu tem que tá preparada Quando toca o piseiro, o rei do jacarraba Prepara o solinho que as meninas ficam loucas Prepara e dão estralando no doze A noite toda Devagarinho vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai no forrozinho Vai, começa a brincadeira, tu tem que tá preparada Quando toca o piseiro, o rei do jacarraba Prepara o solinho que as meninas ficam loucas Prepara e dão estralando no doze A noite vai começar a brincadeira, tu tem que Olha, prepara o solinho que as meninas ficam loucas Prepara e dão estralando no doze A noite toda Essa é mais uma, hein Chama, vai Chama, chama na pressão Chama, chama na pressão Chama, chama na pressão Tchau!